Chegou a hora de mais um tradicional banho de lama da UFPR. Então fique atento a essas orientações e aproveite o máximo possível essa grande festa. O evento acontece a partir da 1h da tarde no Campus Cabral, na Rua dos Funcionários 1540. Mas atenção, não há local para estacionamento e não será permitido o acesso por outras portarias. Então aproveite as linhas de ônibus que passam em frente ao campus. São elas Interbairros 2, Ligeirinho Inter 2 ou Juvevê Água Verde. Dentro do evento não é permitida a venda e nem o consumo de bebida alcoólica. A festa é aberta, você pode levar amigos e familiares para acompanhar de perto com você a divulgação do resultado final do vestibular. Uma infraestrutura completa foi preparada para receber os visitantes. Logo na entrada ficam os murais para a divulgação das listas dos aprovados. Seguindo em direção ao gramado temos o palco principal, que vai receber bandas e atrações culturais até as 6h30 da tarde. O tradicional banho de lama vai ser realizado no final do campo a partir das 2h da tarde. O evento irá oferecer chuveiros na lateral esquerda do campo para que o calouro possa se limpar. Já os banheiros estão localizados na região central, do lado direito das barracas. Em caso de emergência, a saída será pelo mesmo portão de acesso ao campo, pela Rua dos Funcionários. Há também uma ambulância no local para atender qualquer emergência. Seja muito bem-vindo à nossa festa e aproveite cada segundo dessa conquista. Parabéns, Calouro UFPR! Calouro UFPR! Legenda Adriana Zanotto